A sociedade brasileira passa por uma grande transformação, uma revolução nos paradigmas, os costumes, a questão da corrupção, o enfrentamento à improbidade administrativa. Nós temos participado disso ativamente desde longa data, desde os tempos do Ministério Público e agora na condição de advogado. E eu creio que a advocacia brasileira também tem um papel ativo nessa transformação. Atualmente, principalmente através do compliance, com o seu papel de orientação nas empresas, a prevenção, mas também a advocacia é uma função essencial à justiça. Quer dizer, a advocacia exerce funções complexas, tanto no contencioso quanto no consultivo e deve se fazer respeitar perante a sociedade brasileira. O advogado precisa ter credibilidade, precisa ter ética no exercício da sua missão constitucional e também exerce um papel histórico contra o arbítrio do Estado, venha de onde vier. Por isso, eu creio que um valor fundamental e um ativo essencial para qualquer advogado é a coragem. O advogado precisa ter capacidade intelectual para enfrentamento e coragem. Porque um advogado desprovido de coragem, ele não consegue enfrentar os poderosos e não consegue salvaguardar os interesses dos seus clientes. A advocacia, para mim, é um autêntico sacerdócio. Eu tenho na minha carreira a trajetória do Ministério Público, do qual me exumerei para exercer a advocacia e tenho muito orgulho disso. Eu tenho na minha carreira a trajetória do Ministério Público, e eu tenho na minha carreira a trajetória do Ministério Público, e eu tenho na minha carreira a trajetória do Ministério Público, e eu tenho na minha carreira a trajetória do Ministério Público,